É muito amor e soca Meu Deus, gente Eu quero ir embora da casa Só do c... Sai! Quer inha inha? Manda beijo inha! Inha! Olha ali, é Juju Paniquete Inha, beijo! Manda inha! Ho, ha, ha Ho, 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 ha, ha Aqui pra aproveitar o wi-fi da rádio Que eu só posto essa porra agora com wi-fi Inha! Ainda! Porra, filha da puta! Você assustou? Que susto, que a Marta velha! Mato! Muito bem! Cheguei na Leia Minha irmã Leia Que está aqui fazendo uma... Olha que delícia pra mim, né Leia? É Moela, tá paulão Tá sandrão gostosa Tá um... A truqueira... Olha... Ela riu, gente! Riu, viado! Riu, viado! Riu, viado! Aí, viado! Não, paulão É o snap Manda beijo pra eles, viado Diz obrigado Obrigado, thank you Em francês Je te... Merci Vai, paulão Fala Em francês, inglês Que óculos Só que o óculos Ninguém sai O óculos Gente, ainda não tá pronta? Ainda a produção é isso Tá bonita não Tá feliz? Tô Mas não tá bonita não, viado Vai, vai Fala, viado De que? Em francês, agradece Merci Em inglês Thank you Em alemão Je te... Olha Só que na veja O netchete Olha que tem um wi-fi Então eu posso fazer Só os vários vídeos Essa é a Wanda Essa é a Wanda Ela é de onde, Wanda? Guaraciaba Guaraciaba Essa é aonde, Wanda? Guaraciaba do Norte Um pouquinho Depois vamos pro lavatório E fazer um aminoácido Ah, aminoácido é No cabelo é pra que aminoácido? Poder regular o pH dos fios Tratá-los, geralmente Não tá nada Deia E aqui é a Deia Maravilhosa Do... É Como é que fala? Padil, tio E também é de São Paulo O que é? Padil E também no... 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 Graças ao seu wi-fi Obrigado Obrigado Olha que coisa linda Que a minha BFF Carolina Fez pra mim Olha Ele não tem Snap Leo Fox não tem Snap Que absurdo Eu não tenho Snap Eu queria muito ter, gente Eu acho que... Tô pensando em adereça A esse movimento E VABES E TAL E VABES E TAL E VABES E TAL E VABES E TAL E VABES E TAL